Condomínio Virginia Gardens é uma excelente dica pra você que procura também o seu apartamento prontinho pra morar, viu? Fica no bairro da Vila Prudente, você tem fácil acesso à Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello, Salim Faramaluf, Avenida Sapopemba, com forte comércio que apresenta ali na região. E estes apartamentos prontinhos pra morar, com três dormitórios, sala pra dois ambientes com terraço e uma vaga de garagem. O lazer, claro, tem pra todas as crianças, pra todo mundo poder se divertir e ficar à vontade. No lazer tem churrasqueira, o salão pra festas, o salão pra jogos, tem o playground, área de recriação infantil coberta, isso é ótimo, que as crianças adoram, com certeza os pais ficam mais descansados também, e o vestiário pra diarista. Agora atenção para o preço, a partir de R$ 75 mil, eu convido pra que você vá ao plantão de vendas, converse com o corretor, eles têm excelentes condições aí pra você poder dar uma choradinha e ele fazer um preço ainda melhor. Vai até o plantão de vendas, tem novidade boa lá pra você, a entrada facilitada, financiamento bancário, e claro, eu costumo dizer, você não só pode, como deve utilizar o seu fundo de garantia. É o condomínio Virginia Gardens, na rua Solidônio Leite, 2313, na Vila Prudente. Vendas Itaplan, e o telefone é 5522-0020. Vai conhecer que você vai gostar.